Música O Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, se reuniu para tratar das diretrizes da entidade neste ano. Durante o evento, o diretor-geral da escola, o ministro Humberto Martins, deu posse aos novos conselheiros, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho e Jorge Mussi. O ministro falou ainda dos trabalhos que estão sendo realizados no sentido de aprimorar cada vez mais a escola de magistrados. Estamos trabalhando em busca e dando continuidade ao trabalho dos diretores anteriores em busca de um Infam cada vez mais forte e de uma magistratura cada vez mais de qualidade. Entre as inovações estão a criação do selo Infam de Qualidade em Educação Judicial, a certificação das escolas que alcançaram padrões de excelência e ainda a medalha do mérito da Educação Judicial, ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, que tem como principal objetivo reconhecer aquelas pessoas que prestaram importantes serviços à escola de magistratura do país. Eu acho que é fundamental então a criação desse selo para que se tenha de uma maneira objetiva um panorama do que está ocorrendo e se estimule também uma espécie de competição de Olimpíada do Bem entre as escolas. Nós queremos uma magistratura que seja muito parecida de Roraima ao Rio Grande do Sul, ou seja, que o cidadão de qualquer Estado brasileiro tenha a mesma qualidade de prestação jurisdicional.